Oi, tudo bem? Estamos aqui pelo Supermercado Paulino para te lembrar que aqui tem promoção toda semana. Dezembro já passou, tem mais um carro para a gente sortear dia 30 de julho. Toda semana, todo dia tem ofertas, tem promoções para você aproveitar aqui no Supermercado Paulino. É no setor de limpeza, é na padaria, no hot fruit, no açougue, setor de frios, em todo o supermercado, em todas as sessões, tem ofertas, tem promoções para você aproveitar, economizar e a cada R$ 50,00 em compras pegar o cupom para concorrer ao carro. Um Fiat Mobi zero quilômetro, dia 30 de julho, pode ser seu. Vem para o Supermercado Paulino, o melhor da gente, o maior daqui. Supermercado Paulino, o melhor da gente, o maior daqui.